E aí, gente, tudo bem com vocês? O que que eu falo é o Curve trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Alguns de vocês já sabem, mas muita gente ainda não sabe. Eu, o Guilherme e o Japa, a gente fez uma rifa de um PS4. Era um PS4 semi-novo, mas, assim, foi muito da hora. O, mano, o Rogério ganhou, né? Como vocês estão vendo aí no fundo. E a gente decidiu fazer mais uma dessa vez com um console novo. E vocês querem escolher entre o PS4 Pro e o Xbox One X. A galera escolheu o PS4 Pro. Então, a gente tá fazendo de novo a rifa. Manos, vocês clicam aí no primeiro link da descrição. Você já vai direto pro site, tablets e smartphones. Aí, você desce a página todinha, chega lá embaixo, você clica em Quero Participar. Daí, você vai pra página da rifa mesmo. Nessa página, você acessa o seu Facebook e aí você consegue escolher lá as rifas que você quer. E você consegue comprar. Lembrando, mano, que é um PS4 novo. Pro, mano. Pro, sabe o que que é isso? Nem eu não tenho esse videogame. O meu é o antigo, o gordinho ainda. Então, não deixa de participar. Tinha gente que tava achando que era golpe. Não é golpe. A gente tá fazendo isso pra arrecadar dinheiro pros canais. Pra poder comprar jogos, pra investir em infraestrutura. Eu tô precisando de placa. Eu tô precisando de um monte de coisa aqui pra aumentar a qualidade dos vídeos, entendeu? Então, assim, se você quiser me ajudar, vai lá e compra uma rifa que seja. Manos, tá 12 reais, se não me engano. É nada, velho. Você tem chance de ganhar um PS4 Pro, me ajudar, aumentar a qualidade dos vídeos. Todo mundo vai sair ganhando com essa parada aí, entendeu? Aquela primeira rifa vendeu pouquinho. Tinha, tipo, umas 10, 15 pessoas participando, saca? Então, assim, a chance foi altíssima de ganhar. Dessa vez, a gente espera que mais pessoas participem. Mas as chances ainda são muito altas, mano. Muito, muito altas mesmo. Então, não faz burrada. Vai lá e compra a sua. Quem tiver duvidando, assiste o vídeo aí que tá na descrição. Que é o vídeo do ganhador. Ele fez um vídeo, mandou pra gente. Ele ganhou 3 meses de IPSN Plus, né? Que a gente tinha prometido. Então, gente, é isso aí. É o aviso de hoje. Eu espero que vocês consigam me ajudar aí nessa arrecadação. E no mais, é isso aí, galera. Valeu, falou e fui. E no mais, é isso aí.